Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, Alex Poitain concedeu uma entrevista ontem para o seu canal no YouTube e abriu o jogo sobre essa nova luta com o Iri Pro Rasca. Eu separei aqui alguns tópicos para vocês. Primeiro ele falou como foi a negociação para a luta. Abre aspas, o Conor McGregor se lesionou. Espero que não seja nada grave e que ele possa se recuperar e volte rapidamente. Mas ontem eu tive uma ligação do meu empresário Ed e eles queriam que eu fizesse a luta principal do card. Eu dei a minha proposta, o meu empresário Joinha me ligou e veio com a resposta que eles aceitaram. Tá todo mundo feliz e acho que o público vai ficar feliz porque sabe que eu entro lá dentro do octógono e dou meu sangue, faço de tudo para dar um show para todos. Tô aqui na Austrália, 8 dias de muito trabalho e também de muito treino. Para quem tá me acompanhando, tá vendo que eu tô sempre treinando. Sou um cara muito dedicado. Eu consigo conciliar trabalho e treino e pô, tá dando muito certo. Eu não paro de treinar, tive que fazer uma pausa por causa dos meus dedos que foi na última luta e agora eu tô bem e tô pronto pra lutar. Pra mim é uma grande oportunidade estar nesse card em Las Vegas. Eu não tô indo lá pra arriscar, eu tô indo pra ganhar e quero dar um show assim como eu venho fazendo. E pô, quero dar um show e conto com a torcida de todo mundo aí, porque isso pra mim é muito importante. O repórter perguntou se não foi um risco eu aceitar essa luta, sendo que ele tá na Austrália 8 dias e com 12 horas de fuso para Las Vegas. É claro que se fosse tudo programado seria diferente. Com certeza essa não é a melhor forma, mas eu acho que não é novidade pra mim. Já passei por situações similares. Na primeira luta com a The Sun, ninguém sabe, mas eu fiz uma viagem pra China. Eu fui na coletiva de imprensa tirar umas fotos ali e voltei no outro dia, fiz um bate e volta. Quando voltei pra lutar, perdendo peso na categoria 85kg no kickboxing. Eu fiz três escalas pra chegar no meu destino final. E isso me desgastou muito. Cheguei em cima da hora pra perder peso, fiz meu trabalho ali, saí na porrada e ainda ganhei. Então isso não é novidade pra mim. Minha mente tá muito forte pra isso e eu tô decidido a fazer isso. Então é o que eu quero, vamos lá. Fecha aspas. Ele revelou com quantos quilos está no momento e quantos quilos tem que perder até o dia da luta. Eu tô pesando 103kg, são 10kg que eu tenho que perder, mas eu tô acostumado com isso e pra essa categoria me sinto muito melhor. Então tem esses 15 dias pra lutas e acho que tem um tempo bom pra corrigir a alimentação e eu tô comendo certo. Mas acho que falta algo ainda, vou corrigir, me alimentar bem, programar meus treinos pra essas duas semanas e vai dar tudo certo. Ele falou sobre os riscos que tá correndo nessa luta por ter aceitado tão em cima da hora. Fecha aspas. E por fim ele fez a previsão pra luta. Saiu com a vitória. É isso que eu sempre procuro, que eu sempre quero. Eu sou um cara realista, eu sei que posso perder, mas eu quero ganhar. É isso. Você ganha, você perde, mas eu quero ganhar. Fecha aspas. É galera, Alex Pota tá muito coerente e muito realista nessa entrevista. Falando que não são as condições ideais para a luta, mas que tá aproveitando a oportunidade. Mas e aí? Na opinião de vocês ele fez o certo? E quem leva essa luta? Deixa a opinião de vocês nos comentários abaixo. Com a gente se inscreva no canal. Deixe um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.